Música 26 de setembro, seja muito bem vindo ao Plano na Áudio Leitura da Bíblia com Lana e Osânia E hoje nós vamos concluir o livro do profeta Zacarias, do capítulo 12 ao capítulo 14 Capítulo 12, a libertação de Jerusalém Esta é uma mensagem de Deus, o Senhor, a respeito do povo de Israel O Senhor que estendeu os céus, firmou a terra e deu vida a todos, diz Eu vou fazer com que Jerusalém seja como um copo de vinho para todos os povos vizinhos Eles beberão e ficarão bêbados Quando eles atacarem Jerusalém, atacarão também as outras cidades de Judá Mas naquele dia, eu farei com que Jerusalém seja como uma pedra pesada para todos os povos Quem tentar levantá-la ficará gravemente ferido E todas as nações do mundo se juntarão para atacar a cidade de Jerusalém Mas naquele dia, farei com que os cavalos fiquem assustados E com que os soldados da cavaleria fiquem loucos Protegerei os moradores de Judá E farei com que os cavalos dos inimigos fiquem cegos Então, todas as famílias pensarão assim O Senhor, Todo-Poderoso, dá força aos moradores de Jerusalém, que são o seu povo Naquele dia, farei com que as famílias de Judá sejam como brasas no monte de lenha Como uma tocha acesa no meio dos feixes de trigo Elas destruirão todas as nações que estão ao seu redor E o povo de Jerusalém viverá seguro na cidade Eu, o Senhor, darei a vitória primeiro aos exércitos de Judá Afim de que a honra que os descendentes de Davi e os moradores de Jerusalém vão receber Não seja maior do que a honra que será dada aos outros moradores de Judá Naquele dia, eu protegerei os moradores de Jerusalém Os mais fracos entre eles serão tão fortes como o rei Davi E os descendentes de Davi irão na frente deles como o anjo do Senhor Como o próprio Deus, naquele dia, destruirei qualquer nação que atacar Jerusalém Naquele dia, espalharei o espírito de bondade e de oração Sobre os descendentes de Davi e sobre os outros moradores de Jerusalém Eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança E chorarão a sua morte, como quem chora a morte do filho único Chorarão amargamente, como quem chora a morte do filho mais velho Naquele dia, haverá tanto choro em Jerusalém Como o choro que há na planície de Megino Pelo Deus Haddad e Rimô Todas as famílias do país chorarão Cada um chorará sozinho Isto é, a família dos descendentes de Davi A dos descendentes de Natan A dos descendentes de Levi E a dos descendentes de Simei Cada família chorará sozinha Os homens chorarão em um lugar e as mulheres em outro Naquele dia, haverá uma fonte jorrando água E ali, os descendentes de Davi e os outros moradores de Jerusalém Poderão se lavar de todos os pecados e de todas as impurezas E no mesmo dia, eu, o Senhor Todo-Poderoso Farei desaparecer da terra de Israel os nomes dos ídolos E ninguém lembrará mais deles Também tirarei do país todos os falsos profetas E acabarei com a vontade que o povo tem de adorar ídolos Quando alguém quiser fazer profecias Os próprios pais lhe dirão Você vai morrer Pois está dizendo que as suas mentiras são mensagens de Deus, o Senhor E os pais matarão o filho à espada Quando ele estiver bancando um profeta Naquele dia, qualquer um que profetizar Terá vergonha da sua visão Ninguém vestirá uma capa de pele de animais Para fingir que é profeta Pelo contrário, cada um dirá Eu não sou profeta, sou labrador Desde criança trabalho na roça E se alguém perguntar Que ferimentos são esses no seu peito? Ele responderá São os ferimentos que recebi na casa dos meus amigos A ordem para matar o pastor O Senhor Todo-Poderoso diz Levante-se Espada e ataque o meu pastor Ataque o meu ajudante Mate o pastor E as ovelhas serão espalhadas E eu mesmo atacarei os carneirinhos Dos moradores de Israel Dois terços morrerão Só um terço sobrará com vida E estes que sobrarem Eu farei passar pelo fogo Eu os purificarei como se purifica a prata E os refinarei como se refina o ouro Aí eles orarão a mim E eu os atenderei Direi, vocês são o meu povo E eles responderão O Senhor é o nosso Deus Capítulo 14 O Senhor, o Rei do Mundo Está chegando o dia em que o Senhor Deus julgará as nações Então a cidade de Jerusalém será conquistada E os inimigos repartirão entre si tudo o que encontrarem nela O Senhor a juntará todas as nações para atacar em Jerusalém A cidade será conquistada Tudo o que estiver nas casas será levado embora As mulheres serão violentadas E metade dos moradores será levada para o cativeiro Os outros poderão ficar em Jerusalém Depois o Senhor sairá para lutar contra essas nações Como já lutou no passado Naquele dia ele ficará de pé no Monte das Oliveiras A leste de Jerusalém Então um grande vale Que correrá do leste para o oeste Dividirá o Monte das Oliveiras em dois Metade do monte se afastará para o norte Outra metade para o sul Vocês fugirão da cidade por esse vale Que irá até Azal Fugirão como os antepassados de vocês Fugiram quando houve o terremoto No tempo do reinado de Uzias, rei de Judá Então o Senhor, meu Deus, virá com todos os seus anjos Naquele dia em diante Não fará mais frio Nem haverá geada E não haverá mais escuridão Haverá somente dia Pois o sol continuará a brilhar a noite inteira Mas só o Senhor Deus sabe Quando é que aquele dia vai chegar Naquele dia Haverá em Jerusalém Fontes Jorrando água fresca Metade irá para o mar morto E a outra metade para o mar Mediterrâneo As águas correrão o ano inteiro Tanto no verão como no inverno O Senhor Deus será o rei do mundo inteiro Ele será o único Deus E todos o chamarão de Senhor O país todo virará uma planície Desde Jeba no norte até Rimono Ao sul de Jerusalém E Jerusalém será o lugar mais alto do país Haverá gente morando ali Desde o portão de Benjamim Até o portão da esquina Que antes era o portão antigo E desde a torre de Ananel Até os tanques onde é feito o vinho do rei Nunca mais a cidade será destruída E os moradores viverão segundo O Senhor Deus castigará Todos os povos que atacarem Jerusalém Ele mandará uma praga Que fará a carne deles apodrecer Estando eles ainda vivos Até os olhos e a língua apodrecerão Naquele dia O Senhor fará com que eles fiquem Tão confusos e assustados Que cada um agarrará a pessoa Que estiver ao seu lado e a atacará Até os homens de Judá Lutarão contra Jerusalém Serão levadas embora Todas as riquezas das nações vizinhas Isto é Grandes quantidades de ouro Prata e roupa E a mesma praga que Deus vai mandar Contra as pessoas Vai atacar também Todos os animais dos inimigos Isto é Os cavalos, as mulas, os camelos e os jumentos O Senhor será adorado em Jerusalém Depois disso Todos os que sobrarem das nações Que lutarem contra Jerusalém Irão uma vez por ano até lá Afim de adorar o Senhor Todo-Poderoso Como rei E para comemorar a festa das barracas Se uma nação não for adorar o rei O Senhor Todo-Poderoso Então não cairá Chuva naquele país Se os egípcios não forem até Jerusalém Para comemorar as festas das barracas O Senhor Deus os castigará Com a mesma praia Que vai mandar sobre as outras nações Este será o castigo Que Deus vai mandar sobre o Egito E sobre qualquer outra nação Que não for até Jerusalém Para comemorar a festa das barracas Naquele dia Até os sininhos das rédeas Dos cavalos Será escrito isto Separado para o Senhor E as panelas do templo Serão tão sagradas Como as bacias Que estão em frente do altar Em Jerusalém E em Judá Todas as panelas Serão separadas Para o Senhor Todo-Poderoso Quando alguém for ao templo Para oferecer um sacrifício a Deus Essa pessoa usará as panelas Para cozinhar a carne Que será oferecida E naquele dia Não haverá nenhum vendedor No templo do Senhor Todo-Poderoso Nossa, o 14 fala Da volta de Jesus Da morada eterna já Já não vivendo a eternidade Sim, fala da volta de Jesus A gente precisa Falar um pouquinho Sobre o livro de Zacarias Porque Eu particularmente Não sei você Mas estou muito envolvida Com esse livro Também por causa do fato Do aniversário Da cidade-refúgio Fortaleza Como tem uma base Em Zacarias E aí A gente mais uma vez Teve outra igreja Que a gente também Foi fazer aniversário Que a gente estava No livro Não teve? Eu acho que aconteceu Alguma ocasião assim também Semelhante E aí Eu queria falar Algumas questões relacionadas Ao livro de Zacarias Porque óbvio Eu estou estudando um pouco mais Para poder ministrar Tanto hoje Sábado Como amanhã Domingo E algumas coisas Que eu descobri Acerca de Zacarias O nome Zacarias Significa Deus se lembrou E logo no início Do livro de Zacarias Ele diz assim Olha É O profeta Zacarias Filho de Baraquias E neto de Ido Aí Olha o que significa O nome Baraquias Baraquias significa Jeová Abençoa E o nome Ido Que é o avô De Zacarias E por que Que o nome de Ido É citado? Porque na ocasião O pai de Zacarias Já havia morrido Então acredita-se Que ele morreu Ou na ocasião Da invasão da Babilônia Em Jerusalém Ou no cativeiro Tá? Então É Por isso que se dá O nome do avô dele Ido Que significa No tempo apropriado Aí se você juntar O nome de Zacarias Com o nome de Baraquias Que é o pai O nome de Ido Vai ficar assim Quando Deus se lembra Ele abençoa No tempo apropriado É esse o significado Que tem Outra coisa muito interessante Sobre o livro de Zacarias É que a gente vai encontrar Por mais de 50 vezes A expressão O Senhor dos Exércitos Na nossa Bíblia Da linguagem de hoje Tá o Todo-Poderoso Mas a tradução correta é O Senhor dos Exércitos E por que Que é o Senhor dos Exércitos Porque a nação Tava fraca Politicamente Havia acabado De retornar do cativeiro Ou seja Não havia ainda Um exército A nação não tinha Um exército Não tinha um general De guerra E aí Deus Se apresenta Através do profeta Zacarias Como o Senhor dos Exércitos Vocês podem não ter exército Mas eu tenho Os exércitos celestiais Pra batalhar Por vocês Uma coisa muito interessante Que eu também achei Relacionada ao livro De Zacarias É que todas as vezes Que Zacarias Mostrava o problema Ele confrontava a nação Ele mostrava o pecado Da nação Ele também trazia A restauração O caminho da restauração E isso é muito fantástico Antes de você falar Que eu sei que você Está querendo falar Sobre a volta de Jesus A gente sabe Que o livro mais citado No Novo Testamento É o livro de Salmos E o segundo livro Mais citado No Novo Testamento É Zacarias É o livro mais citado No Novo Testamento Isaías é conhecido Como um profeta messiânico Mas Zacarias É um dos profetas Que também mais falam É o segundo profeta Que mais traz Profecias acerca de Jesus E as profecias De Zacarias Foram as profecias Que referenciaram também Que Jesus Realmente é o Messias É, eu já li Zacarias Algumas vezes Mas assim A conotação que ele está Tendo para mim agora Eu te falei, né Realmente está sendo A gente sempre fala Muito dos profetas maiores, né Sim Tipo Isaías Meremia E Ziquiel E vai embora Por causa que Da significância Dos capítulos Desses profetas maiores Zacarias sendo um profeta menor Ele, eu acho assim Que ele É claro que ele podia estar No maior Por causa da relevância Né Mas eu acho ele Tão relevante Sim Tão relevante, sabe Realmente fez uma grande Diferença assim Na minha cabeça Em relação a A tudo isso Sobre os profetas maiores E menores Sim Realmente Zacarias Para mim Nesse momento De leitura bíblica Zacarias está fazendo Um diferencial mesmo No meu coração Agora O Senhor O Rei do Mundo Vamos voltar aqui Para o 14 Realmente Exatamente Eu até escrevi aqui do lado A volta de Jesus Novo tempo Que aqui ele fala Que não haverá mais escuridão Haverá somente dia Pois o sol continuará a brilhar A noite inteira E você imagina o sol O sol e quem É Jesus Então Mas só o Senhor Deus sabe Quando é Que aquele dia vai chegar Sim É a volta de Jesus É a volta de Jesus Mas ele já estava falando Gente como é incrível O livro de Zacarias Foi escrito aproximadamente Três séculos antes de Jesus Né? 300 anos antes Claro Depois de Isaías Depois de Jesus Isaías foi quase 800 anos Antes de Jesus 700 e alguma coisa É Uma coisa interessante Sobre essa passagem É que Daniel Ele é o livro Que tem como referência O livro apocalíptico Também Mas Zacarias tem porções Mas Zacarias foi muito direto Sim Zacarias ele não falou Com parábolas Assim Claro que foi parábolas Mas foi uma coisa assim Muito, muito certeira Assim Sobre o que a gente está Começando O que a gente acredita hoje O que a gente prega hoje Né? É verdade E é que ele inclusive Fala da descida de Jesus Sobre o monte das oliveiras Então Versículo 4 É verdade Naquele dia ele ficará de pé No monte das oliveiras Né? Quando Jesus descerá No monte das oliveiras Aí ele diz assim Ok Ele está falando do rei do mundo É Jesus descendo Aí ele fala Então o grande vale Que correrá de leste Para dividirá o monte das oliveiras Porque o monte das oliveiras Se dividirá em dois Quando Jesus descer sobre ele Então metade do monte Se afastará para o norte E a outra metade para o sul Então ele traz isso E é muito interessante Que ele diz Que só o Senhor é que sabe Quando esse dia vai chegar E mais uma vez É o que Jesus fala Que só o Pai sabe Mas quando Jesus Isso aí também é motivo De muita especulação teológica É Ah porque Jesus não sabe O dia que ele vai voltar Ele não sabia Enquanto estava aqui A gente cresceu Ouvir falando Só o Pai sabe O dia que Jesus Enquanto ele estava aqui Ele não sabia Mas depois que ele é glorificado Todo poder lhe é dado Nos céus e na terra E aí sim Ele fica sabendo Exatamente o dia da sua volta E resta a nós Ansiosamente esperá-los Esperá-los E poder dizer Como diz João No livro de Apocalipse Terminando né E o Espírito E a noiva dizem Vem Guaraná Agora Para a gente fechar mesmo A gente percebe Que ler Bíblia É fantástico Porque assim A gente escuta muito O que as pessoas O que os nossos pastores Os nossos líderes Os nossos mentores Falaram durante a nossa Caminhada evangélica Aí do presente de Deus E a gente Forma-te como se fosse Uma cadernetinha Um note na nossa cabeça Mas por exemplo Por muito tempo Eu imaginava que esse Capítulo 4 Capítulo 14 Versículo 4 Se referia lá em Apocalipse Sim Estava, estaria lá Ah, Apocalipse Ficava lá em Apocalipse Agora você está lendo aqui Poxa Cara Não que agora Eu já sei disso há um tempo Mas você percebe que Eu vou trazer para a leitura da Bíblia Vou trazer para o nosso próprio Nossa própria experiência E aprendizado né Por isso que é importante A gente realmente ter Contato com a palavra de Deus Porque Por causa de não termos contato Nós formamos na nossa mente Um note Um apanhado de informações E juntamos aquilo ali Claro que isso aqui é uma coisa Mais simples Que não interfere na salvação De ninguém Se está falando que vai ser Noite Odin Apocalipse Ou Zacarias Mas tem muitas coisas Que interferem sim De aprendizados errados De aprendizagem errada Interferem sim Pode interferir sim Na nossa convivência com Deus Nosso andar com Deus E inclusive com a nossa salvação Por isso que a Bíblia É o nosso manual A gente não diz que ela é Bússola e manual Só para ficar bonitinho na fila A gente realmente tem que ter A palavra de Deus Como um bússola E como um manual Para que nós possamos entender A essência dessa palavra A essência da palavra Do Todo Poderoso Em nossas vidas Então foi só um detalhe Porque eu me lembrei Desse detalhe importantíssimo Uma vez eu vi um post No Instagram Que dizia assim Perdoe Perdoe os meus erros Eu não vi Com o manual de instrução Na realidade A gente pode até Perdoar os erros Sem sombra de dúvida Mas que tem manual de instrução Mas que tem manual de instrução Tem sim Bem manual de instrução Assim bem Completo Bem chuchu Bem perfeito Que Deus abençoe a sua vida Até amanhã Concluindo o Antigo Testamento Com o livro de Malaquias Nos agradecer